O e-mail chegou para o viveirembrasilia.com e eu vou chamá-la de Sabrina. Mônica, estou aqui como você verá nas linhas a seguir para desabafar. Estou pressentindo um problema. Eu sinto que possa ser traída de novo pela minha irmã. Estou com essa sensação já tem um tempo. Explicando a situação, a minha irmã é muito grudada comigo. Quando eu era solteira, tínhamos problemas sérios de partilhar garotos. Eu não pegava nunca quem ela pegava, mas ela sempre ficava com os caras que eu ficava. Eu ficava irritada, mas consegui relevar, afinal, não gostava desses garotos tanto assim. Acontece que um dia eu me envolvi com alguém que eu realmente gostava. Confesso que não era o menino certo para mim, pois ele já tinha uma outra namorada. Mas éramos amigos e acabamos por nos envolver. Meu irmão conheceu, ficou muito amiga dele. Eu percebi o quanto eles estavam juntos. Eu o chamava aqui, eles sempre davam um jeito de dançar juntos. Ela brincava e zoava com ele. Era uma porca, enfim. Até mordida ela dava nele. Tudo bem, tentei não neurar. Até um dia que ela dormiu no meu quarto e eu descobri que tinha SMS de um para o outro. Que tinha um conteúdo explícito sexual. Um falava que o outro era delícia e que morriam de tesão e de mordidas, enfim. Tinha mensagem também carinhosa do quanto era ela linda. Bom, fiquei com muita raiva na época. Até hoje ela não admite que dava em cima dele na minha cara. Mas eu perdoei. Me enviguei um pouco, fiquei com o cara que ela amava no aniversário dela e algumas vezes mais. Depois disso ela não ficava mais com os mesmos caras que eu. Até hoje. Algo aconteceu, eu sempre fui fechada, achava que amar era uma ilusão, mas eu me apaixonei, estou realmente amando. Ele é especial, divertido, alegre, gosto das mesmas coisas que eu. Tenho um papo gostoso, cabeça, ainda é um gato, meio japa. E a minha irmã ama um japa. Até o momento estava tudo bem. Ele não conhecia a minha família e quando conheceu não ficou assim tão próximo das minhas irmãs. Minha irmã também não esboçou interesse. Até um dia que eu fui a uma festa e ela me chamou. Ela deu PT. Eu tive que cuidar dela, meu namorado ajudou. Carregou ela nua até o quarto. Ele viu ela nua e tal. E nessa mesma festa a minha irmã dançou vulgarmente se esfregando na cara dele. Bom, ela acordou, não se lembrava muito bem das coisas, mas de uma parte sim. E quis ir embora. No caminho até em casa, percebi que ela puxava mais papo com meu namorado do que comigo. Ele parecia defendê-la quando eu a xingava. Peguei a bicicleta e saí na frente. Dei uma desculpa. Fiquei com muita raiva. Confesso que foi um erro. Cheguei em casa rápido, pois estavam espertos. E eles demoraram uns 40 minutos para chegar. O dobro do que eu cheguei. A partir daí, tudo foi estranho. Eles entraram muito quietos, se deitaram afastados um do outro. Esse dia eu fiquei encucada, mas deixa pra lá. Talvez fosse só neuromia. A partir desse dia, ele começou a falar, ficar mais perto da gente. Ela ficou muito perto da gente. Principalmente quando queríamos namorar. Quando ele é romântico comigo, ela suspira, fica cabisbaixo. Bom, esse fim de semana foi ainda mais nítido. A proximidade deles. Ele fez com que tudo que ela pede, ele faz muito rápido. Sentou no sofá, ao lado dela. Bom, ao invés de ficar comigo, ficaram os dois limpando até o gatinho juntos. Ao invés de me acompanhar, eu, a namorada, que por acaso estava com o pé machucado, preferiu ficar com a irmã e cuidar do gatinho. Bem, toda essa história é pra dizer que eu acho que eles ficaram juntos naquele dia que eu os deixei a sós. Juro, sou forte, mas eu sempre sonhei nisso, em concretizar essa relação. Sonhei com uma mordida de cachorro na minha garganta essa semana. Isso significa traição de amiga que está ao meu lado. Outro dia eu sonhei que estava na casa da minha avó e que os dois dormiam de continha. Meus sonhos costumam acontecer. Se eu tiver mais uma desilusão forte dessas, por causa dela, eu não sei o que farei. Ele abriu meu coração. Não quero gostar tanto de novo. Vai doer muito, porque eu sinto que o amo. Sabrina. Não sei, me parece que eles dois realmente têm uma grande aproximação. Mas você também permite isso, né? Você dá linha no anzol, né? Você fica junto, vai namorar, vai com a irmã junto. Tem algo aí que me parece meio permissivo, talvez. E se você já tem essa relação de disputa com a sua irmã, ou vocês resolvem isso, ou você vai ter sempre essa preocupação na cabeça, que parece que ela é, assim, uma imagem mais forte para você do que você próprio. Mas eu estou com uma pessoa aqui no Skype, que é o psicólogo e psicoterapeuta Roberto Sávio, que vai falar com a gente sobre isso. E aí, essa relação das irmãs e essa confusão com o namorado, Sávio? Olá, Mônica. Olá, Sabrina. Vamos lá. Ouvindo aí o caso, então, seria interessante dar uma reolhada na história. Parece que isso também, para a infância, como é que, já sendo irmãs, como é que foi construído isso, que uma namora, a outra vai lá e namora o namorado da irmã, e há uma troca assim, né? Seria interessante dar uma olhada na história. Ah, e a primeira coisa, a insegurança dela, como mulher, como pessoa, que chega a desconfiar e abre, a própria insegurança vai abrir procedentes para que as coisas entrem mesmo em seja qual for a relação, as situações vão acontecer e se ela não fortalecer o eu dela, como mulher, como ser humano, vai sempre haver a entrada de questões externas em seja qual for a relação. Bom, ela tem que decidir se ela vai conviver com essa pulga atrás da orelha ou se ela vai dar um basta nisso, de fato, se ela vai conversar com o namorado dela, com a irmã dela. Há uma questão de ética aí, que é três perguntinhas básicas, que são quero, devo, posso, tem a a questão da empatia da irmã se colocar no lugar dela e dela se colocar no lugar da irmã e do namorado também, pra que, ué, como é que o plano vai se sentir se eu fizer tal coisa? Até onde eu posso ir? Aí vai entrar isso que eu tô dizendo da ética também. E é aquele lance, volta a ideia de que a verdade, ela que liberta mesmo, que ela tem que ver qual é a verdade que tá dentro dela. Dentro dela, dentro da irmã, dentro desse rapaz aí e trazer a luz, a clara, todas essas questões. Partindo dela aí essa ação, né? Partindo dela, já que ela que tem essas, vamos dizer, vamos chamar assim, intuições ou desconfianças, por que que ela não chega e coloca as cartas em cima da mesa? Ali mesmo, fala, olha, eu tô me sentindo assim, eu fiquei desconfiada, já aconteceu isso na minha história e tá acontecendo isso. Boa dica, Sávio. Valeu, obrigada aí pela sua força, tá? Beijão. Obrigada a vocês. Obrigada. Sabrina, resolve isso aí, hein? Tá na hora. Valeu. Tchau.